Salve-se, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi e sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal! Venho trazendo pra vocês mais uma notícia envolvendo GTA Online! Bom, meus amigos, a notícia de hoje é envolvendo ambas as plataformas no GTA Online. A gente vai falar um pouquinho aí sobre manutenção, que é uma coisa que a Rockstar faz com frequência pra tentar arrumar algum probleminha, algum bug, etc. Em ambas as situações, tá bom? O Fox Snaps, vou deixar o link na descrição e também o print aí pra vocês verem, postou um novo update nos códigos, né? Ele colocou assim, o PC Background Script Update, que foi atualizado o script do PC dentro do GTA Online, tá bom? Quando eu digo script, é que o código do game foi manuseado sem ter atualização. Isso que acontece é por causa de hotfix que fazem manutenção dentro do game, tá? Eu tô trazendo essa notícia aqui porque está tendo um rumor muito forte, agora isso aqui tá sendo quase concreto esse rumor, né? Depois dessa notícia aqui e todos os outros scripts que estão sendo gerados, uma nova manutenção feita a partir da Rockstar Games. Aquela que ela fecha o servidor, vai lá, começa a verificar as coisas e depois quando você volta, a sua conta tá daquele jeito que você não gosta. É, um pouco dinheiro. Digamos que a Rockstar já fez isso algumas vezes, acho que foi três vezes já, uma em 2014, outra em 2015 e outra em 2016, sempre no começo do ano. Esse ano ela não fez, até porque o GTA Online já tá bem desgastado, já é um game aí com bastante bagagem, tem muita coisa aí já no game. Então meio que eles não estão assim tão focados dentro do game como era antes, porque antes tipo, os caras focavam, falavam, não, não vamos deixar cair hacker, não, não vamos contra isso, aquilo, né? E meio que desandaram bastante. Sobre essa situação, nessa manutenção o que pode haver? É o probleminha com essas contas, né? Muita gente que tem conta upada pode sofrer consequências como retirar dinheiro. Banimento eu acho muito difícil, mas retirar dinheiro, tirar um pouco do level e etc. Servidores, dá uma estabilizada porque a situação tá bem difícil. E bugs, obviamente, que tem muito na antiga e na nova geração ser arrumado. Lembrando quando eu falo em manutenção, é nos servidores, então não influencia se é antiga ou nova geração. Os dois consoles, PC e enfim, tem o negócio, tem o servidor lá bonitinho. Precisa ter um servidor, mesmo que for o Playstation 2 da vida, tô zoando, mas enfim. Mesmo o console sendo antigo ou novo, tem que ter o servidor ali pra hospedar o jogador online, tá bom? Muitos devem estar se perguntando, Luiz, o que tem a ver o PC ser mudado e ter essa manutenção. A Rockstar Games sempre faz primeiro a manutenção no PC, que é onde o script é gerado pra colocar dentro dos servidores. Isso, quase toda empresa faz. Um exemplo, tipo o Overwatch, a Blizzard pega e coloca no PTR, no PRT, PTR, se eu não me engano, dentro do Overwatch, ela coloca coisas novas lá pra ficar testando. No PC do mesmo jeito, sabe? Só que eles fazem internamente dentro daquela máquina, no caso, no PC, nos servidores de lá, tá bom? Então eles fazem esse teste pra depois verificar as coisas pra conseguir executar normalmente nos consoles, porque no console é bem mais restrito do que o PC. Mais ou menos isso que eu tentei explicar. Vocês têm outros exemplos ali também? Open Beta, enfim, né? Se você gosta de notícias, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Lembrando que nós temos vídeos às 6 horas e às 8 horas da noite todo dia. Então mudou o horário, tá bom, pessoal? 6 horas da tarde e 8 horas da noite tem vídeo aqui no canal. Pode abraçar pra vocês, tamo junto e é nóis!